Assim como Moisés sugeriu O Senhor e com Ele Eu não quero andar um segundo No mundo sem Ti Me desculpe se sou exigente Quando digo que só eu não vou É paixão pela Tua presença, Senhor Quando Jó se encontrou num estado De grande miséria Ele disse com a voz embargada Num pranto de dor Ó meu Deus, que saudades que eu sinto No tempo em que o Senhor me guardou É paixão pela Tua presença, Senhor É paixão pela Tua presença, Senhor É paixão pela Tua presença, Senhor É o instinto da alma buscando o Seu grande amor Quando entro na igreja Me deixe a joelho pra falar contigo Eu choro É paixão pela Tua presença, Senhor Se no auge da minha fraqueza Me vejo em pedaços Mesmo assim o esforço eu faço Te buscar eu vou Aleluia Nem que seja em poucas palavras Ou talvez sussurrando um louvor É paixão pela Tua presença, Senhor 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 Senhor É paixão pela Tua presença Senhor É o instinto da alma Buscando o Seu grande amor Quando entro na igreja Ajoelho pra falar contigo Eu choro É paixão pela Tua presença Senhor É paixão pela Tua presença Senhor É paixão pela Tua presença Senhor